Sem Demagogia Sem Demagogia Favinhas Eu sou o Smith, eu vou dizer Eu não quero compromisso Eu só quero é dar um lance Novinha, se liga Lembrete importante Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance Um lance não é um romance É equivocada sem parar Sem parar, sem parar, sem parar É equivocada sem parar Novinha, jupu Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance Um lance não é um romance Tem moleque, nós sai hoje e amanhã Tá sufocando, vou te dar-lhe um papo reto Só um lembrete importante Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance Um lance não é um romance É equivocada sem parar Novinha, jupu Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance Um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Pensa que a vida é uma novela, tu esqueceu do importante Novinha, novinha, acorda pra voda, pra voda, pra voda, pra vida, caralho Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Vem moleque, nós sai hoje e amanhã tá sufocando Vou te dar-lhe um papo reto, só um lembrete importante Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Novinha Novinha Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Um lance é um lance, um lance não é um romance Pensa que a vida é uma novela, tu esqueceu do importante Rádio, ptm, 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 ptm Pensa que a vida é um romance, um lance não é um romance Pensa que a vida é um lance, um lance não é um romance